Faz um coração Faz um coração Quando o tempo falta pra casa cair Pra falar a verdade, pra admitir Que esse orgulho bobo chegou ao final Assuma que me ama Até quando vai fingir que me esqueceu Se os seus amigos falam que sou eu E não sai da tua boca o meu nome Atenta o telefone Se a ligação cair ou não me encontrar Não pare e tente outra vez Lembra da nossa história do que a gente fez E se me encontrar e não quiser falar apenas Faz um gesto assim Eu vou entender, vou compreender Que me ama, que é louca por mim Faz um coração Diga que me ama só usando as mãos Mesmo sem palavras eu vou entender Faz um coração pra mim Eu quero ver Faz um coração Um gesto de amor só para me provar Que me ama e que nunca vai me deixar Faz um coração Eu vou entender Eu vou entender o que quer me amar Limão com meu Se a ligação cair ou não me encontrar Não pare e tente outra vez Lembra da nossa história do que a gente fez E se me encontrar e não quiser falar apenas Faz um gesto assim Eu vou entender, vou compreender E me ama, que é louca por mim Faz um coração Diga que me ama só usando as mãos Mesmo sem palavras eu vou entender Mesmo sem palavras eu vou entender Faz um coração pra mim Eu quero ver Faz um coração Um gesto de amor só para me provar Que me ama e que nunca vai me deixar Faz um coração Eu vou entender Faz um coração Diga que me ama só usando as mãos Mesmo sem palavras eu vou entender Faz um coração pra mim Que eu quero ver Faz um coração Um gesto de amor só para me provar Que me ama e que nunca vai me deixar Faz um coração Que eu vou entender Que quer me amar Faz um coração Faz um coração Faz um coração Faz um coração Conversei com o meu coração Pra tentar te esquecer Mas ele não quis saber Disse que prefere a solidão Mas não desiste de você O seu amor me faz viver Essa paixão Essa paixão É como o rio Indo pra o mar Tem jeito não O meu destino é Te amar Te amo Não nego E ainda espero Nessa saudade Que fere demais Te quero ao meu lado Está consumado Só em teus braços Encontro a paz Reason Reason of my love Reason of my love Reason of my love Conversei com o meu coração Pra tentar te esquecer Mas ele não quis saber Disse que prefere a solidão Mas não desiste de você Não desiste de você O seu amor me faz viver Essa paixão É como o rio Indo pra o mar Tem jeito não O meu destino é Te amar Te amo Não nego E ainda espero Nessa saudade Que fere demais Te quero ao meu lado Está consumado Só em teus braços Encontro a paz Reason of my love Reason of my love Reason of my love Reason of my love Coitado do meu coração Cheio de paixão Por alguém que não Sabe amar Te amo Não nego E ainda E ainda Espero Nessa saudade Que fere demais Te quero ao meu lado Te quero ao meu lado Está consumado Só em teus braços Encontro a paz Reason of my love 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 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Tô passando um sufoco Tô ficando louco Querendo te amar Trancado nesse quarto agora Eu não vejo a hora de você voltar Já não sei Se o meu coração Te falou Como é grande a paixão Basta apenas um sorriso Um toque de mão Veste com esse coração Que só sabe te amar E te amar Porque é tão difícil acreditar que amo você Deixe os olhos, abra o coração pra ver Te dou cinco motivos pra me amar Pra me querer Vou lutar por esse amor Sou maluco por você Quero dividir contigo Todo o teu viver Tantar você no coração Nunca te abandonar Volta, vem, sem medo Eu te dou Cinco motivos pra me amar Basta apenas um sorriso Basta apenas um sorriso Um toque de mão Mexe com esse coração Que só sabe te amar E te amar Por que é tão difícil acreditar que amo você Deixe os olhos Deixe os olhos, abra o coração pra ver Te dou cinco motivos pra me amar Pra me querer Um toque de mão Um toque de mão Um toque de mão Um toque de mão Vou lutar por esse amor Sou maluco por você Quero dividir contigo Todo o meu viver Guardar você no coração Nunca te abandonar Volta, vem, sem medo Eu te dou Cinco motivos pra me amar Cinco motivos pra me amar Vamos te mandar Vamos te mandar Vieram me contar que você tá com outro amor Mas não acreditei, achei que fosse brincadeira Mas no seu Facebook uma imagem me tocou E a foto que eu vi me fez chorar pra vida inteira Um outro cara do seu lado e uma frase escrita cheia de paixão Nem acredito no que vi, melhor eu irei ouvir sua versão Fala que não é verdade, diz que eu enxerguei errado Que o homem na sua foto é um amigo e não seu novo namorado Fala que não é verdade, que era tudo combinado Só não diz que é verdade, eu prefiro mil vezes ser enganado É um outro cara do seu lado e uma frase escrita cheia de paixão Nem acredito no que vi, melhor eu irei ouvir sua versão Fala que não é verdade, diz que eu enxerguei errado Que o homem na sua foto é um amigo e não seu novo namorado Fala que não é verdade, diz que era tudo combinado Só não diz que é verdade, eu prefiro mil vezes ser enganado Fala que não é verdade, diz que eu enxerguei errado O homem na sua foto é um amigo e não seu novo namorado Fala que não é verdade, diz que eu enxerguei errado Fala que não é verdade, diz que eu enxerguei errado Fala que não é verdade, diz que eu enxerguei errado Só não diz que é verdade, eu prefiro mil vezes ser enganado Vieram me contar que você tá com outro amor Fala que não é verdade, diz que eu enxerguei errado Tanta coisa incomum E uma enorme indiferença Vejo o tempo passar E ainda a mesma ausência De palavras que saram feridas De sonhos que movem a vida E quem vai resistir Onde nós tem que ceder Tudo bem decidir Hoje procurar você Confesso Te amo Mais do que antes Te espero Perdoa se eu te magoei Salva o nosso amor Resgata o nosso amor Vem se permitir Salva o nosso amor Resgata o nosso amor Não vou desistir Salva o nosso amor Resgata o nosso amor Vem se permitir Salva o nosso amor Resgata o nosso amor Não vou desistir Salva o nosso amor E não vou desistir E quem vai resistir De nós tem que ceder Tudo bem decidir Hoje procurar você Confesso Confesso Te amo Te amo Mais que antes Te espero Te espero Perdoa se eu te magoei Salva o nosso amor Salva o nosso amor Resgata o nosso amor Vem se permitir Salva o nosso amor Resgata o nosso amor Não vou desistir Salva o nosso amor Resgata o nosso amor Vem se permitir Salva o nosso amor Resgata o nosso amor Não vou desistir Por que tantas brigas em tão pouco tempo? Por que insistir no que causou tormento? Por tão pouco nossa relação em crise e deságua Perder tempo em desentendimento não nos leva a nada Por que tantas brigas? Por que não vou grantando em mim Me calo? Por que não procuro logo meu abraço? Não vou desistir Arrasando a minha vida Um grande amor Sempre busco uma saída Pare, vence, não destrua o amor da gente É só cada um fazer a sua parte Pra não ter final, nem ficar tão mal Pare, vence, vamos fazer diferente Olha a vida e nos dando outra chance Pra recomeçar o nosso amor salvar Me é mal comér Por que me provoca quando enfim me calo? Por que me procura logo meu abraço? Não vou desistir, razão da minha vida Um grande amor, sempre busco uma saída Pare, vence, não destrua o amor da gente É só cada um fazer a sua parte Pra não ter final, nem ficar tão mal Pare, vence, vamos fazer diferente Olha a vida e nos dando outra chance Pra recomeçar Pare, vence, não destrua o amor da gente É só cada um fazer a sua parte Pra não ter final, nem ficar tão mal Pare, vence, vamos fazer diferente Olha a vida e nos dando outra chance Pra recomeçar O nosso amor salvar O nosso amor salvar O nosso amor salvar O nosso amor salvar 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 Por que? Não mudo, não tem jeito, não ser romântico é esse o meu defeito Não só do tipo que você tanto sonhou, nem mando flores com poemas de amor Eu sei que agora, depois do que eu falei, vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração, guarda pra mim a nossa história de paixão É bom lembrar, quando deitar jogar meu travesseiro Não vai perder o som com o meu cheiro, pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar, que você também tem os seus defeitos Mas mesmo assim te amei sem preconceitos Você é tudo o que eu sempre sonhei Não mudo, não tem jeito Não ser romântico é esse o meu defeito Não só do tipo que você tanto sonhou, nem mando flores com poemas de amor Eu sei que agora, depois do que eu falei, vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração, guarda pra mim a nossa história de paixão É bom lembrar, quando deitar jogar meu travesseiro Não vai perder o sono com o meu cheiro É bom lembrar, pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar, que você também tem os seus defeitos Mas mesmo assim te amei sem preconceitos Você é tudo o que eu sempre sonhei Você é tudo o que eu sempre sonhei Você é tudo o que eu sempre sonhei Estou drogado De paixão Estou com o coração quebrado Sem respiração E ele bom com o meu O vento traz ainda o cheiro do perfume Foi feitiço, foi ciúme Como é que eu fui ficar assim? Ainda sinto na boca Ainda sinto na boca o gosto do pecado Você foi o fruto envenenado que a serpente deu pra mim Estou cansado de viver sozinho sem você Fui hipnotizado meio sem querer O que será, meu Deus, que essa mulher me fez? Estou cansado de sentir meu coração pequeno Quero tanto esse veneno em minhas veias outra vez Estou drogado De paixão Estou asfixiado Sem respiração Sem respiração Sem respiração Ensinado Em você Mas a pior droga do mundo É olhar pro lado e não te ver Estou drogado De paixão Estou com o coração Estou com o coração Estou com o coração quebrado Sem respiração Estou com o coração Estou com o coração Viciado Em você Mas a pior orchão Mas a pior droga do mundo É olhar pra um lado e não te ver Estou ansado de viver sozinho sem você Fui hipnotizado meio sem querer O que será, meu Deus, que essa mulher me fez? Estou cansado de sentir meu coração pequeno Quero tanto esse veneno em minhas veias outra vez Estou drogado de paixão Estou asfixiado sem respiração Viciado em você Essa pior droga do mundo é olhar pro lado e não te ver Estou drogado de paixão Estou com o coração quebrado sem respiração Estou com o coração Viciado em você Mais a pior droga do mundo é olhar pro lado e não te ver O vento traz ainda o cheiro do perfume O vento traz ainda o cheiro do perfume O vento traz ainda o cheiro do perfume Lembra, não esquece o seu amor O vento traz ainda o cheiro do perfume Lidão faz doer Pode ser que amanhã seja tarde Toma cuidado, não posso só me pede saudade Toma cuidado pra não se arrepender Toma cuidado Toma cuidado, não posso só me pede saudade Toma cuidado Palavra dita sem querer Eu sou capaz Eu sou capaz do meu Mas como despassar-se tudo E lembrar você Um sorriso, uma lembrança Uma frase ou algo assim Se eu sou capaz do que eu pede saudade Se eu fosse você Se eu fosse você não pensaria Duas vezes eu voltava pra mim Pra mim Toma cuidado pra não se arrepender Toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado Pode ser que amanhã seja tarde Toma cuidado, não posso Só viver de saudade Toma cuidado Cuidado Basta um só olhar Pra você perceber Que o amor que existe entre nós É bem maior que eu e você Apenas um sorriso teu Faz o meu mundo se tornar Um arco-íris lá no céu Que eu desenhei pra te amar Dois corações que se tornaram Uma história imaginada por Deus Nada aconteceu por acaso Meus sonhos e os seus O que a gente sente é maior Foi escrito e é pra valer É pra valer Deus fez de dois corações Algo sem fim Como as estrelas do universo Nosso amor não tem fim Deus fez de dois corações Um só querer Te deu a vida e me escolheu Pra amar você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Dois corações que se tornaram Dois corações que se tornaram Uma história imaginada por Deus Nada aconteceu por acaso Meus sonhos e os seus Meus sonhos e os seus O que a gente sente é maior Foi escrito e é pra valer É pra valer Deus fez de dois corações Algo sem fim Como as estrelas do universo Nosso amor não tem fim Deus fez de dois corações Um só querer Te deu a vida e me escolheu Pra amar você Deus fez de dois corações Algo sem fim Como as estrelas do universo O nosso amor não tem fim Deus fez de dois corações Um só querer Te deu a vida e me escolheu Pra amar você Te deu a vida e me escolheu Pra amar você Pra amar você Tchau 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 Tchau